DJTK é pica mesmo, esse é o foda das favelas Solta mais uma nova, pra dentro das favelas Senta, 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 senta Pai, a sabo cê tá na minha pica Pai, pai, a sabo cê tá na minha pica Ela senta, senta se roçando, senta, senta se roçando Senta, senta se roçando, sarrando, sarrando, sarrando na minha pica Tenta, senta se roçando, sarrando na minha pica Para na frente do paredão, para na frente do paredão Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse cunão Me mexendo, me mexendo, me mexendo o bocetão Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse cunão Vem me mexendo, me mexendo, me mexendo o bocetão Olha só, vem com a novinha, vê se pega essa visão E se é o DJ do baile, esse beat é muito bom Vai, vai ficar de quatro na frente do paredão Vai chacoalhar, me mexendo, me mexendo o bocetão Vai arremesso, vai arremesso, vai arremesso o bocetão Vai chacoalhar, vai chacoalhar, vai chacoalhar o bocetão Digitica é pica, memo e são foda das favelas Solta mais uma nova, pra dentro das favelas Pai, vai chacoalhar, 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 chaco Tenta senta sem você falando na minha pica Para na frente do paredão Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse mundão Remexendo, remexendo, remexendo o bochetão Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse mundão Vem remexendo, remexendo, remexendo o bochetão Olha só, vem com a novinha, vê se pega essa visão Esse é o DJ do baile, esse beat é muito bom Vai, vai ficar de quatro na frente do palito Vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Esse fundo vai remexendo, remexendo, remexendo o bucetão Vai remexe, vai remexe, vai remexe o bucetão Vai chacoalhar, vai chacoalhar, vai chacoalhar o bucetão Vai chacoalhar, 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 chacoalhar